Olá pessoal, hoje vou passar para vocês como trocar um bujão de gás Bujão de gás, ok? Vamos precisar de um alicate ou martelo Alguma coisinha para bater aqui, para desencadar a válvula Só bater aqui, ó, na válvula Está folgada Folgou Tirou a válvula, muito simples Vamos colocar o outro agora Aqui, ó Não tem erro, ó Só encaixar aqui, ó Com a mão, de leve, ó Para não forçar a rosca Encostou Dá uma porradinha de leve, ó Depois vem com uma buchinha com sabão Confere se não está vazando Não está vazando Aqui, ó Isso aqui é a válvula Você bate ela Antes do horário folga E horário aperta Terminou, coloca um sabãozinho E é aconselhável sempre deixar o botijão Fora de casa Nunca dentro de casa Eu fiz um localzinho aqui para colocar ele, ó Então ele fica aqui dentro A mangueira desce aqui, ó Já vai para a cozinha Vamos colocar no lugar O bujão fica aqui dentro É um portãozinho Aqui eu tenho três cachorros, hein Para não mexer na mangueira E não cortar a mangueira Aqui está o bujão Aqui está vazio Aqui está vazio Isso aí Trocado o bujão Muito simples E rápido Ok? Até o próximo vídeo, pessoal